Quando chego no pandango Toca pra mim Essa baleira baguala que eu vou me espalhar na sala Até que o baile chegue ao fim Essa baleira baguala que eu vou me espalhar na sala Até que o baile chegue ao fim Vou enxaguar o pescoço depois de pensar o reboço Na boa canha de guampa Formando estampa, nega, urcho, divertido E dança e que vê sentido nas coisas lindas do pampa Chega o peito Toca pra mim Essa baleira baguala que eu vou me espalhar na sala Até que o baile chegue ao fim Essa baleira baguala que eu vou me espalhar na sala Até que o baile chegue ao fim Parece até que é um sonho no seu corpo Com as mãos eu ponho um embriado de emoção Linda morena, capricho da natureza Só compara o seu abereza, as flores do meu brincão Chega o peito Toca pra mim Essa baleira baguala que eu vou me espalhar na sala Até que o baile chegue ao fim Essa baleira baguala que eu vou me espalhar na sala Até que o baile chegue ao fim Quando o sonho se acabar E o pandango terminar Isto vem de manhãzinha Eu vou levar lá pro rancho a certeza De que um dia esta beleza de morena vai ser minha Essa baleira baguala que eu vou me espalhar na sala Até que o baile chegue ao fim Essa baleira baguala que eu vou me espalhar na sala Até que o baile chegue ao fim Essa baleira baguala que eu vou me espalhar na sala Até que o baile chegue ao fim Essa baleira baguala que eu vou me espalhar na sala Até que o baile chegue ao fim Essa baleira baguala que eu vou me espalhar na sala